CAPÍTULO 210 DEUSA IRMÃ Sim? Nihili poderia apenas acenar com a cabeça. Já que o velho Emo falou, ele deve permanecer aqui. Emo deixou o local, deixando Yezong com Nihili. Yezong bufou e disse, você é bastante impressionante. Agora que você tem alguém o apoiando, mesmo eu não posso mais lhe passar sermão, certo? Sogro está certo em dar uma lição. Nihili disse enquanto ria. Yezong pode assustar a todos, mas ele não. Depois de ficar chocado pelas palavras de Nihili, Yezong sentiu-se ainda mais deprimido. Ele realmente não pode fazer nada contra Nihili? Ele disse em uma voz solene, este assunto já passou, sua família Marcas Celestiais enviará o presente de noivado. Você será comprometido, mas se casará quando os dois tiverem 16 anos. Se você se atrever a tomar quaisquer ações impróprias antes disso, eu lidarei com você. Até mesmo seu pai concordou, portanto, Yezong só pode permitir que o casamento acontecesse e restringir Nihili em alguma outra forma. Definitivamente. Mesmo que Yezong não mencionasse isso, Nihili iria estabelecer da mesma maneira. Yezong sentiu-se um pouco impotente. Ele entendeu que a ameaça era totalmente inútil com Nihili, mas tudo o que podia fazer era colocar suas palavras para fora. Sogro, você pode descansar à vontade. Nihili sorriu e então disse a Yezong, certo? Recentemente, eu descobri alguns truques para compreender o poder da lei. Agora que o sogro chegou à classificação lendária, você pode começar a compreender o poder da lei. Nihili mais uma vez usou um ataque de bala de prata. Pung Kim, não me lembro direito, mas é um jogada que ele não pode resistir. Ok. Yezong hesitantemente respondeu. Nihili sempre oferece todos os tipos de benefícios e, infelizmente, os benefícios são sempre algo que ele não pode recusar. Depois de receber o benefício, ele não pode mais estar em uma posição para fazer qualquer coisa contra Nihili. A expressão de Yezong tornou-se mais leve e disse, Ian enviou alguém para me enviar uma carta, dê uma olhada. Nihili pegou a carta de Yezong, e seus olhos brilharam com uma luz assustadora. Ele disse, Ian é realmente um traidor. Ele realmente nos vendeu à família Vogue. No meu entendimento, a família Vogue tem três especialistas de rank semideus. O suposto semideus é destinado a ter o poder máximo de um especialista lendário que impunha o controle sobre o poder da lei. Esses tipos de especialistas são extremamente difíceis de lidar. Qualquer um deles traria calamidade para a cidade da glória. Depois de ponderar um pouco, Yezong disse, nós só podemos fazer o nosso melhor e depender do arranjo das dez mil bestas demoníacas para afastá-los. Rank semideus é uma existência ainda mais forte do que o Demon Lord. Mesmo a família Vento Nevado pode não ser capaz de lidar com eles. A força da cidade da glória ainda é muito fraca. Agora que estamos expostos às presas da família Vogue, os problemas no futuro podem ser intermináveis. Nihili ponderou um pouco e disse, para chegar aqui a partir do reino do submundo, seria necessário pelo menos dezenas de dias. Se um exército está por vir, seria necessário pelo menos um mês ou mais. Vamos tentar ganhar tempo. Em poucos meses, poderemos ter uma solução para lidar com a família Vogue. Quando os membros da família Vogue vierem aqui, vamos parar eles. Quanto mais tempo melhor. Quem sabe se Sr. Imo pode compreender o poder da lei neste pequeno período de tempo e virar um espiritualista semideus. Se ele o fizer, teremos o poder para lidar com a família Vogue. Além disso, temos que fazer o nosso melhor para elevar a nossa força. Em primeiro lugar, deixar a família Vogue pensar que eles têm capacidade de nos destruir. Caso contrário, se a família Vogue entrar em contato com outra família e eles formarem uma aliança, sofreremos uma pressão ainda maior. Nihili pensou um pouco e disse, Felizmente, só haverá dezenas de especialistas de rank lendário vindo, sem nenhum espiritualista semideus. As sobrancelhas de Izung se contrairão depois de pensar sobre isso por algum tempo e disse, se é apenas dezenas de especialistas de rank lendário, o arranjo das 10 mil bestas demôníacas deve ser suficiente para lidar com eles. Força é crucial em uma batalha entre especialistas de rank lendário ou até mesmo especialistas semideus. Estas estratégias estão parando apenas os métodos. Os especialistas da família Vogue certamente continuarão a vir atrás deles. Após Nihili ter dito a Izung o método para compreender o poder da lei, ele também entrou em isolação para cultivar freneticamente. Um sentido intenso de urgência levantou-se no coração de todos. Além da família Vogue, é muito provável que a cidade da glória enfrente uma força ainda mais poderosa no futuro. O primeiro exército que a família Vogue enviará provavelmente chegará a cerca de 10 dias ou mais. Emo já observou a força do oponente. Eles têm dezenas de especialistas de rank lendário, mas nenhum espiritualista semideus. Portanto, Emo tentará cultivar o mais rápido possível. Dessa forma, eles terão a capacidade de combater a família Vogue. Nihili cuidadosamente ponderou o poder da parte contrária. Ao lado dele, há cinco especialistas de rank lendário. Deusa Yurian, Duanjian, Lu Ming e os dois da família Celo de Jade. Se ele incluir Emo e Iezung, haverá um total de sete. Com o arranjo das dez mil bestas demoníacas, eles devem ser capazes de resistir contra o primeiro exército da família Vogue. No entanto, isso ainda está longe de ser suficiente. A velocidade de cultivação da técnica Deus Celestial é muito lenta. Nihili não tem opções, então começa a pensar em uma maneira de aumentar a sua própria força. De repente, uma ideia surge em seu coração. Certo, a técnica devoradora de espírito demoníaco. Nihili recordou uma técnica secreta que ele viu em sua vida anterior. Depois de se despedir de Iezung, ele se dirigiu para o quintal de Iezung. O retorno de Imo fez Iezung muito feliz, no entanto, ela rapidamente voltou para a sua cultivação depois de falar com seu avô por um tempo. De Imo, ela soube que Nihili já voltou. Depois de ficar separados por tanto tempo, ela ficou com um pouco de saudades de Nihili. No entanto, ela tentou acalmar os batimentos de seu coração e permaneceu em seu quintal para treinar como de costume. No entanto, parece que o seu coração não poderia se acalmar, fazendo-a deixar de entrar nos estado isolado meditativo várias vezes. Nihili entrou no quintal e viu Iezung controlando a Rainha da Neve. Na boca da Rainha da Neve, havia uma pérola. Esta pérola é a que Nihili trouxe de volta com ele do reino prisão do abismo. Parece que com a gema espiritual da nevasca, sua cultivação aumentou muito rapidamente. Iezung estava com ambos os olhos fechados com suas belas bochechas brilhando com um brilho de Jade que brilhava sob os raios de luz da tempestade de neve, fazendo-a parecer ainda mais santa e nobre. Seu cabelo roxo estava caído sobre os ombros, dando-lhe uma aura mais indolente. Ela usava um vestido de seda branca que delineou sua figura, parecendo fresco e encantador. Um raio de refrigeração moveu em um movimento circular que iluminava todo o quintal como um belo palácio de gelo. Por um momento, Nihili estava perdido em transe, enquanto olhava para ela. Como ele desejava que ele poderia apenas pacificamente olhar para ela sem ninguém perturbá-los. Iezung sentiu algo se mover, mas não abriu os olhos. Nihili andou para o lado de Iezung. Ele sabe que ela já sentiu a sua chegada, mas manteve os olhos fechados. Os pensamentos bonitos desta menina fez Nihili sorrir. Depois de muito tempo, uma vez que Nihili não estava fazendo nenhum movimento, ela abriu os olhos e o viu olhando para ela. Imediatamente, o rosto tinha uma cor corada por recordar algo. Ela olhou para ele com raiva e disse, Você me deixou por tanto tempo, o mundo exterior deve ser muito interessante. Sim, muito interessante. Nihili sorriu. Nihili, da próxima vez que sair e não me levar, eu não falarei mais com você, disse Iezung em desagrado. Após Nihili deixá-la por tanto tempo, seu coração, inconscientemente, ansiava por ele. Ela não conseguia entender por que ela está assim. Sempre que ela é incapaz de ver Nihili, ela sente um desconforto indescritível em seu coração. Ela manteve a preocupação de que Nihili de repente desaparecesse de sua vida ou a de que ele não seria mais apaixonado por ela. Seu coração não podia deixar de sentir-se ansioso. O treinamento desta vez era muito perigoso, eu definitivamente a levarei da próxima vez. Nihili sorriu. Ele puxou Iezung e disse, O tempo é curto, há muitas coisas para fazer. Devemos reunir Duzi, Lu Piao, Ninger e o resto. Você, quando suas mãos estavam detidas por Nihili, seu coração brilhou com um traço de timidez. No entanto, ela não lutou desta vez e permitiu que ele a tocasse. Todos estavam reunidos no pátio. Lu Ming e os outros dois da família Celo de Jade foram enviados para outro pátio não muito longe dali. Todos aqui são pessoas que ele pode confiar. Um total de dez pessoas, incluindo ele próprio. Nihili, você finalmente voltou. Você nos deixou preocupados, uma vez que você se foi por tanto tempo. Lu Piao riu quando ele enganchou sua mão sobre o pescoço de Nihili, martelando ele. Dentro belos olhos de Xiaoninger, havia milhares de palavras que ela queria dizer quando o viu, no entanto, ela não disse nada. Neste período de tempo, quando Nihili saiu, seu coração estava cheio de saudade. Nihili sorriu e disse, Muitas coisas aconteceram neste período de tempo. Vou lentamente explicar para vocês mais tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentá-la a todos. Ele levantou a mão direita e a deusa Yuyang voou para fora da sua manga para o ar. Yuyang estava usando um vestido de seda vermelho fogo. Sua bela aparência era deslumbrante para os olhos. Mesmo que ela tenha apenas o tamanho de dois punhos de uma pessoa comum empilhados em cima uns dos outros, sua beleza ainda estava deslumbrante, sagrada e nobre. Olhar para ela faria as pessoas comuns sentirem vergonha de sua inferioridade. Vendo a pequena deusa, todos tinham espanto descrito em seus rostos. Quem é ela? Por que ela é tão pequena? Todos a regalaram os olhos enquanto eles curiosamente jogavam seus olhares sobre ela. Lupial levantou a mão, querendo beliscar Yuyang um pouco para ver se ela estava viva. No entanto, sua expressão ficou fria e uma aura poderosa emitida a partir dela forçou Lupial fugir rapidamente para longe dela. Lupial estava atordoado. Ele nunca pensou que ela teria essa força poderosa. O nome dela é Yuyang. Nihili deu um tapinha no ombro de Lupial e disse, Ela é uma deusa espiritual do nosso clã humano e viveu por várias dezenas de milhares de anos. Ela é um especialista acima do rank lendário. No entanto, sua centelha divina foi quebrada e seu corpo divino foi destruído. Este é um novo corpo divino que ela recentemente restaurou, é por isso que ela é tão pequena. Deus espiritual, acima do rank lendário. Ouvindo as palavras de Nihili, o rosto de Lupial ficou muito pálido de medo. Ele quase profanou uma deusa. Felizmente, a deusa foi leniente com ele e só livrou-se dele, caso contrário, ele nem sequer sabe como ele morreria. Eze Yun, Xiaoninger e todos os outros tinham expressões inspiradoras em seus rostos. Uma existência que viveu por várias dezenas de milhares de anos e está acima do rank lendário. Mesmo que sua centelha divina tivesse quebrado, ela ainda é uma existência que não serão capazes de alcançar. Como Nihili encontrou a deusa Yuyang e como ele conseguiu trazê-la de volta à Cidade da Glória. Todos eles não podiam deixar de sentir-se um pouco curioso. Prazer em conhecê-los, todo mundo. Vocês podem fazer como Nihili me chamou de irmã Yuyang a partir de agora. A expressão de Yuyang foi muito gentil quando ela pousou nos ombros de Nihili. Depois de ficar com Nihili por tanto tempo, ela se sentiu muito perto dele, tratando-o como seu irmão mais novo. Eles podem chamar uma deusa, que viveu por várias dezenas de milhares de anos, de irmã. Todo mundo não podia deixar de ficar nervosos em seus corações quando eles mudaram seus olhares para Nihili.